Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, dando continuidade à reflexão diária do Evangelho, estamos no capítulo 14 de Lucas, versos 25 ao 33. No Evangelho de hoje, Jesus exige de nós a exclusividade do apostolado. Jesus exige de nós a exclusividade do seguimento a Jesus. Jesus quer exclusividade. Ele não quer que o nosso coração fique dividido com mais nada. Entenda, não é que nós deixaremos de amar outras coisas na hierarquia correta do amor, mas é exclusividade, ou seja, o amor maior deve ser por Cristo Jesus. Veja o que ele vai dizer. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, Duas condições que Jesus coloca aqui extraordinárias. Duas condições para o seguimento de Jesus, para o apostolado com Cristo, que são exigências muitas vezes mal compreendidas. Mas o que Jesus está querendo dizer? Se os três primeiros mandamentos que se referem a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e guardar domingos e festas, ou seja, guardar o dia de culto e adoração ao Senhor, não podem estar abaixo dos demais mandamentos. Que o apóstolo São Paulo até nos lembra na primeira leitura de hoje de Romanos 13. Ele vai dizer, não podem estar abaixo do mandamento amar o próximo como a si mesmo. Porque esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo, nele está contido os demais. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos colocar os mandamentos ao próximo mais elevado do que os mandamentos a Deus. Porque senão, do contrário, não conseguiremos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E para nos dar uma visão mais ampliada da necessidade da nossa escolha, e uma escolha prudente, uma escolha feita com reflexão. Não é uma escolha qualquer. Por isso que muitas vezes, quando eu vejo um protestante, como eu vi esse final de semana num parque, praticamente forçando a pessoa, segundo ele, a aceitar Jesus. Usando de artifícios, de argumentos, que não é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dócil. Você fala de Cristo, você fala do Evangelho, você fala do amor de Jesus, e automaticamente o Espírito Santo, que está agindo no pregador, agirá também naquele que está ouvindo a mensagem. porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu vi nesse domingo um artifício. Venha, porque hoje tem alguém que está querendo dar cabo da sua vida, e se você aceitar Jesus hoje, Jesus poupará a sua vida. Se você não aceitar Jesus, você estará colocando a sua vida em risco. Eu vi esses argumentos, essas palavras, para tentar convencer duas pessoas a ser protestantes. Então, Jesus vai dizer que essa escolha nossa deve ser de maneira calma. Deve ser por uma ação do Espírito Santo, e não da persuasão humana, ou de argumentos humana, ou de estratégias humanas. Veja o que Jesus vai dizer. Com efeito, O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, se você deseja seguir Jesus, você precisa tomar essa decisão de caso pensado. Não é pela emoção. Se for pela emoção, você será como aquela semente que caiu à beira do caminho. Você até vai se alegrar com a decisão que tomou, mas logo vem o diabo e rouba de você a semente, a palavra que foi semeada. Ou senão você será como aquele que caiu no meio das pedras, até se empolgará, até começará a caminhar com o Senhor. Porém, de repente, a falta de fé, a falta de profundidade nas coisas espirituais, fará com que você morra. Ou quem sabe, de repente, você pode ser como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Você até se alegra, você cresce, só que você começa a se preocupar com as coisas ao redor. E, por incrível que pareça, a tua preocupação faz com que as coisas que estão ao redor cresçam muito mais na tua vida do que a palavra de Deus que foi semeada em teu coração. E essas coisas, essas preocupações com a riqueza, com os problemas, sufocará a palavra de Deus e você não conseguirá dar continuidade no discipulado. É isso que Jesus está querendo dizer quando diz calcula. Se você vai fazer uma obra, calcula para ver se você pode terminar. porque se você não concluir a obra, as pessoas irão rir de você. Quantas pessoas vão dizer, ó, fulano estava na igreja, agora debandou, agora está na bagaceira. Ou se não, Jesus vai dizer ainda, qual rei, ao sair para a guerra com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o desapego. O que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente o desapego. O desapegar-se de si mesmo. O desapegar-se das coisas. O desapegar-se das pessoas. Porque se não, do contrário, jamais conseguiremos ser discípulos autênticos de Cristo. Porque o nosso coração estará dividido. O nosso coração estará partido. Ora amando a um, ora amando a outro. E Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque vai amar um e odiar o outro. Peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos, de amarmos exclusivamente Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, que é amor, virá todas as condições. para amarmos hierarquicamente todas as outras coisas, uma após a outra, na lei do amor. Amém.